Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, mas antes, roda a vinheta! Se você não é inscrito, já se inscreva aqui neste canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, vocês serão os primeiros a serem notificados. E me segue também nas minhas outras redes sociais, Facebook e Instagram, Kézia Superguil Oficial. Antes de começar esse vídeo, quero convidar vocês para participarem aqui de um quadro comigo e o Djalma. Esse quadro só vai acontecer com a participação de vocês, então desde já, se vocês querem saber alguma coisa relacionada tanto à minha vida como à vida do Djalma, deixem perguntas aí nos comentários, que o próximo vídeo que eu for gravar, eu estarei respondendo junto com ele. Pode ser perguntas de polêmicas, perguntas sobre a nossa vida, saúde, superação, como é trabalhar com o YouTube, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre nós, deixem aí a sua pergunta e o seu nome nos comentários e eu espero vocês para estar aqui junto com o Djalma respondendo no próximo vídeo. E no vídeo de hoje, eu estarei aqui realizando uma das sugestões de vídeo colocada aí na comunidade. Muitas das vezes eu sempre coloco lá na comunidade, sugestão de vídeo vocês querem. Graças a Deus e a vocês, sempre vocês deixam lá sugestões de vídeos para mim e às vezes eu acabo até meio que demorando para estar realizando aqui sugestões de vídeo que vocês deixam para mim. Eu estava meio que sem opção de vídeos e resolvi voltar na comunidade. Já tem mais ou menos umas duas semanas que eu não peço sugestão de vídeo para vocês, relendo lá e verificando alguns comentários. Vi uma sugestão muito interessante, que na verdade eu não vou estar mostrando aqui do jeito que a pessoa me indicou, mas eu estarei falando aqui, vai ficar interessante também. A sugestão de vídeo veio da Lívia Cristina Silva. Um super beijo Cristina, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo, super amei aqui a sua sugestão. Muito obrigada, sempre que você tiver alguma sugestão aí, coloque aí nos comentários que eu vou estar sempre analisando. E sempre que der, eu estarei aqui atendendo a sugestão de vídeos de todos vocês. E uma das sugestões da Lívia foi a seguinte. Que tal mostrar algo que você faz de melhor fora das gravações do Vai Lá Sabido? Respondendo aqui a sua pergunta, eu não sei se vocês estão acompanhando com bastante frequência o canal do Vai Lá Sabido. Ultimamente o Djalma, ele tem feito vários vídeos aleatórios, aonde eu não tenho feito muitas participações. Como eu tenho o meu canal alternativo, então eu acabo que me ocupando muito aqui. Quase não gravo mais com o Djalma. É muito difícil mesmo. Sempre que ele me chama também, eu tô ocupada fazendo alguma coisa, ou eu tô focada aqui no meu canal. Quando eu não estou gravando com o Djalma, tô limpando a casa. Que é algo agora que faz parte da minha rotina, porque a gente tá sem secretária. Quando eu não estou limpando a casa, eu tô gravando os meus vídeos, eu tô respondendo e-mail, respondendo o Instagram. Sempre dando atenção pro meu filho, né? Brincando, assistindo algum tipo de filme, desenho com ele. Criança também requer muita atenção. Tem os meus elementos X, que dão mais trabalho do que meu próprio filho. Na verdade, eles são mais carentes do que o meu filho. Faço muitas coisas mesmo fora das gravações. Talvez, mesmo se eu fosse filmar aqui pra vocês, não daria, porque é muitas coisas mesmo. Às vezes, quando eu vou gravar algum tipo de vídeo, por exemplo, agora eu tô gravando, são meia-noite. Acaba ficando muito cansativo devido à correria do nosso dia-a-dia. Essa aí é uma das coisas que eu faço fora das gravações. E muitas outras coisas também, que se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite todinha falando. Não mostrei em vídeo, mas tô falando aqui detalhadamente as coisas que eu faço fora das gravações. Qual o meu hobby? Eu diria, assim, que hobby? Eu não tenho tantos, ou talvez eu tenha, sabe? É algo, assim, bem complicado pra minha mentalidade entender. Porque eu sou meia... Eu sou meia dislexa pra essas coisas. Um hobby meu, que vocês já estão cansados de saber, é praticar exercícios físicos na academia. É algo, assim, que eu amo, já deixei bem claro aqui no canal. Outro hobby que eu amo, usar camiseta masculina. Isso aqui é a minha vida. Se eu pudesse usar esse tipo de camiseta, quando eu fosse viajar, fosse em um shopping, pagar uma conta, é um dos meus favoritos. Amo. Dentro de casa mesmo, uso mais camisetonas assim. Às vezes, pego até umas escondidas do Djalma. Ele não gosta, mas eu acabo usando. Eu super gosto mesmo. Outro hobby que eu amo, quando eu não estou fazendo nada, é dormir. Eu acredito que todo mundo gosta de dormir. Mas eu, acho que não tem comparação. Porque se eu tiver tempo disponível, eu durmo um dia todinho, a noite todinha. Então é algo que eu gosto muito. E um outro hobby também, que eu super amo, é aqui na minha sala, no meu sofá. Eu me senti na obrigação de mostrar. Olha só pra vocês verem. Aqui é o meu sofá. Não tem que as lâmpadas estão aqui. Essa aqui é a minha TV. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu espaço, os lugares aqui que eu mais amo, depois do meu quarto. Quarto é tudo. É onde eu descanso, tenho as minhas ideias malucas. Onde eu estou sempre agradecendo a Deus. Então essa aqui é a minha sala. E é isso. Esse, eu acho que é o meu maior hobby, antes do sono, né? É deitar aqui no meu sofá, relaxar, colocar um filme de comédia ou suspense, terror. Essas são as coisas, assim, que eu mais amo, assim, na vida. E pra não ficar tão extenso, meu último hobby, acredito eu, que deve ter vários. E talvez eu não esteja lembrando no momento. Não sei mesmo. Amo comer. Desde que eu tive meu filho, não consegui perder peso, justamente por isso. É um dos fatores, assim, que eu diria que eu tenho mais dificuldade na vida. Eu até tento, mas, assim, comer é tudo. Supera até a fase de dormir. Como a gente trabalha muito no computador, parece que o tempo não passa. E a única forma de preencher essa ansiedade, acredite, é comendo. Um dos hobbies aqui, predileto da minha vida. Espero que eu tenha explicado aí de uma forma que vocês tenham entendido. E eu acho que é isso. Livros. Vou ser bem sincera pra você. Eu sou uma pessoa que talvez seja por isso que eu falo tão errado, enrolado, complicado. Nunca gostei de ler. Teve uma época da minha vida que eu fui nota mil em português. Com o passar do tempo, eu fui me desligando, sabe, daquilo. Fui me autodesinteressando. Pra não dizer que eu não leio nenhum livro. Eu leio a Bíblia. Sempre antes de dormir, eu tenho essa coisa comigo mesmo. Propósito que eu tenho com Deus. O único livro que eu leio hoje é a Bíblia. Outros livros, assim, eu não tenho o costume de ler. Se vocês me fizerem alguma pergunta de algum livro, eu não sei. Também não sou ligada nesse mundo de livros. Música. Eu sou uma pessoa, assim, muito eclética. Eu amo música, não importa o ritmo. Eu seleciono as que não são tão pesadas. Volta e meia eu tô limpando uma casa, eu tô ouvindo um funk. Faz parte do meu dia a dia. Quer dizer, mas funk, gente. Se vocês forem aí procurar, não é todo funk que tem músicas abusivas ou apelativas. Tem vários hits de funk aí que dá pra você curtir aí de boa. Que não é aquela coisa de soca, soca, soca. Ou desce, desce, desce. Ou senta, senta, senta. Eu curto sertanejo, dance. Se tem uma coisa que eu aprendi a amar na minha vida, foi o dance. Eu devo isso ao Djalma, que foi ele quem me apresentou. Eu não fazia noção do que era a música mesmo, no ritmo, o dance. E hoje eu vivo isso dentro da minha casa, na minha vida. E é um estilo que eu aprendi a amar muito. Amo rock. Todos os estilos de música eu tô sempre curtindo. E aí ela disse assim, artes. Acredito que a vida da gente é uma arte. Isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Arte é tudo na vida, qualquer ser humano, independente daquele que gosta ou não. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido aí essa minha parte da arte, que ficou um pouco meio sem nexo. Eu mesmo tô achando isso. Espero que vocês entendam. No final aqui, ela encerrou assim. Ou mostrar alguma coisa que eu faço. Eu acho que eu já deixei bem resumido aqui nesse vídeo. Tudo que eu faço. Espero não ter magoado ninguém com a minha forma de se expressar. É isso. Super amei aqui a sugestão da Lívia Cristina. E espero aí também ter novas sugestões de vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, coloquem aí nos comentários. Deixem o like, porque vai me ajudar muito. O YouTube vai estar recomendando meus vídeos pra outras pessoas. Eu tô bem confiante. Graças a Deus e a vocês, o canal tem crescido bastante. Eu tenho me esforçado muito, devido à correria aqui em casa. Pra estar sempre presente aqui, trazendo conteúdos pra vocês. Às vezes eu sinto que não é aquele conteúdo assim, tchan, que, sabe? Vai segurar vocês até o final. Tudo é uma questão de aprendizado. Cada dia que passa, eu venho aprendendo mais. Eu tenho elaborado vários tipos de conteúdos pra mim estar postando aqui pra vocês. Tá faltando um pouquinho mais de tempo. Em breve, também eu vou estar trazendo aqui algumas novidades pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares. Não esqueçam também de deixar aqui embaixo as perguntas. Que no próximo vídeo eu estarei aqui junto com o Djalma, sentado nesse sofá na minha sala maravilhosa. Respondendo aqui com muito amor e muito carinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti